Sintonia Rural. Apresentação, Heitor Reache. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem, Heitor, e você? Tudo ótimo. Semana mais curta em Chicago, mas semana bastante agitada, confirmando aquele título da semana passada para ficar de olho no mercado da montanha-russa, né, Dani? Pois é, Heitor. Semana mais curta, mas bastante agitada e, felizmente, com uma montanha-russa, por enquanto, indo para cima, né? Embora tenham ocorrido pequenas correções aí na quarta e na quinta-feira, com o fechamento misto em Chicago, mas o que predominou mesmo foi a forte alta da terça-feira, dia 30. A gente chamava atenção na semana passada que seria um dia muitíssimo agitado. E, Dani, você acha que o USDA já vai mexer na produtividade da soja e do milho na semana que vem? É difícil, mas não é impossível. Em geral, o USDA evita mexer na produtividade no mês de julho, porque até julho ele trabalha com uma linha de tendência de produtividade. E só a partir do relatório de agosto é que ele faz levantamentos de campo mesmo, estado por estado, para estimar a produtividade. Então, ele só mexe em produtividade em julho em anos de clima muito adverso mesmo, como foi em 2012, quando ele fez cortes grandes na soja e principalmente no milho. Legenda Adriana Zanotto